Olá Marilenes! Olá Marilenes! Tô aqui num sábado feio pra caramba, com tempo ruim, com uma temperatura bem gelada Tô na cidade de São Beno do Sul, partindo pra Jaraguá, combinei com uma galera lá e se tudo der certo vai rolar um basquetão lá E vamos ver qual é ali em Jaraguá do Sul, valeu? É nóis! Não sei como chamar esse vídeo, mas se eu fosse o 2% seria um dia de baller Mas... vamos lá, um vlogzinho, partiu! Vou cantar esta canção com muito carinho de meu coração A República Dominicana, a casa do merengue e a casa da bachata Lá, 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 lá La casa da merengue Lá, 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 lá E a casa da bachata E aí, cheguei aqui na cidade de Jaraguá Tá tendo num bate bola aqui, o ginásio é da hora, mas o legal é o que os caras tem aqui fora Agora, eu já peguei minhas trouxas porque eu vou jogar aí com a galera. O legal é que foda. Saca as quadrinhas da galera. Asso, vamos fazer? A galera tirando o X1. Já vou, já vou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música 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 Boa coube Olha o que ele sentiu Música 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 Isso aí galera, vim aqui pra Jaraguá Conheci uma galera da hora Um pessoalzinho que manda Bem no basquete E um lugar sensacional Achei top demais E é isso aí Tô subindo a serra, daqui uns dias eu volto aí E é isso aí, terminando esse Vlogzinho aqui Na quadra do Aqui do Arthur Miller Um lugar sensacional Um lugar sensacional Valeu Música 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 Música